Eu vejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só Eu sou a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu solo É o meu amor Quero presentinha Com flores e emancha Pedi um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina Vida boa, bris e paz Trocando olhar e sal ao anoitecer Vir a dor é bom demais Olhar pro seu sorrir Olhar pro seu sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Legenda Adriana Zanotto